Oi e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente vamos lá fazer uma liga né hoje aí eu tô com nada de novidade no time o mesmo de sempre eu tô mudando aos pouquinhos né aos pouquinhos a gente tá mudando vou por aqui para procurar toca a vinheta enquanto isso e para jogar eu achei um cara aqui a Lucario só ser anfros poxa esse time é familiar em célebre aqui ó dois de planta o nosso cara gosta muito de Pokémon cara contra esse lugar aqui eu não acho que não tem muita coisa hein puxa vida Oi e agora hein e a vai ter que ser o pior é que você conversar com bomba soro com cérebro ele acaba com meu golem eu vou colocar o golem mesmo assim mano eu acho que vai começar junto caro definiço de gadevo aí ó e 3.000 de gatinho é eu já não fiquei contra esse cara tá se ele dá um hiper voice aqui ó já já frita eu vou pegar meu bichinho ela deu caiu uma calma aí a gente deu um self rock eu vou dar um bulldozer aqui não sei se ela querendo atacar o que atacou e a gente viu no espírito dela tem bastante coisa que aí depois a gente consegue dar muito tanto com qualquer outra coisa né ela deixou mais dois não se tá então ela tá com o speed mais baixo eu podia colocar o meio de chão ou eu podia colocar um scissor ou eu podia simplesmente fazer esse aqui ó eu acho que eu tô mais rápido que ela então olha olha o que que eu vou tentar fazer vou dar o litígio e aí ela vai dar o ataque dela ali agora né é um flash eu até crítico inclusive então eu não tenho certeza se o scissor tanca ela duas vezes mas seria muito bom se tá em casa vamos tentar a gente dá o mega aqui ó eu não porque um banho só eu não mato ela e olha já trocou por charizard ele bem esperou mano poxa e eu preparei todo o terreno na uma jogada super ensaiada ah tá bom né não dá aquele que que ataque aqui agora cara eu não sei se eu acho que meu scissor tá com o item de cura era para ter trocado eu tava no evento da Luger ó charizard já era tá no evento da Luger e aí eu acabei ficando com o item de cura eu acho o célebre mano e olha o ataque será que o célebre me mata não dá um ataque nele eu acho que ele me mata de casa nossa dava eu tava para formar ele mano vacila hein vou dar o outro surdence aqui vai aproveitar aí deu a sente para hora o cara aproveitar né depois faz falta tá mais um surdence aqui se ele se bufar não vai dar diferença nenhuma mesmo tá vamos matar ele logo para acabar com essa tá conseguindo tirar o célebre dele dele eu não sei mais o que ele tem Charizard era o principal desafio aqui mas a gente já matou então até agora tá suado a tem um lugar o voador em um inga ataque e será que ele me mata velho acho que não vou dar o inga ataque logo para quem mata com um radiante não matou mas que lixou poxa mano nossa nossa eu vou dar o palito agora que parece que ele é mais rápido do que eu tá louco tá de sacanagem já pensou se eu perco um cícero ali para aquele cara só por causa disso da wing esse aqui não é possível que eu não dou conta de matar um venossauro com inga ataque sacanagem comigo né e todos os bichinhos dele tem uma gata do que o meu mas cadê a humildade tá agora e tem hd voir e tem como ver os bichinhos que ele tem quando a gente tem dúvida tá eu acho que tá falando que o que que ataque dá mais dano né eu vou dar o que que ataque então é pior que o ânforo tanca demais né mano depende aí ó falei que ele tanca muito eu dei uma descarga tá que mata matou mano Poxa e tem agradecer vou ir no talo né tá vamos fazer o seguinte que a pegadinha depois vai dar trabalho eu preciso de pelo menos um pouquinho aqui eu vou dar só um banquinho básico aqui e será que ele mata com uma descarga né cima a nossa não matou mas deixou na capinha tá vou dar para o cut que agora tomara que de crítica e eu vou dar só matando ela vai vir tá suco é porque a gente da bola de frente nela e será que mata eu vou descobrir agora aqui deu calma e eu ganhei que nossa me enchei o HP muito então mano nossa de ver e tanca demais mano nossa sobrou só isso meu Deus foi a puro a nossa tomara que o Charizard deu um dano bom né então eu tenho nossa velho e saca mais HD vir me deu trabalho no início vai me dar trabalho no final também não é possível entrar em vez não aí deu calma e ela é mais rápido do que eu a nossa uma cor nadinha dela mano puxa vida e nossa tanto que arrancou e é possível que agora eu tô batendo depois dela né de um Scarface ali tá menos dois de speed a nossa ficou estando ainda caraca a velho será que a Coycer passa ela no speed ela tá menos dois eu vou tentar se não passar é GG pra gente nossa passei a nossa senhora tá louco que partida foi essa mano o meu Deus é quase que a gente perdeu mas faltou isso aqui ó a resga tá vamos tentar achar outra parte daqui a nossa festa você não tá entendendo tanto que eu fiquei tenso a nossa grau não é casa meu tio só faltou o Charizard ali não tirar o Charizard ali para chavos e todos os lendários do jogo né e eu tenho uma travada eu comecei de golem não sei que ele começou que ele começou e começou de útil o 4.900 de HP é o que é o foco aqui e depois fica ó não matou a roxa e aí deixa dar um bom o cara será que será que o meu esmicote gente eu vou tentar fazer um barulho aqui e vamos tentar tentar dar leite e a mano como que eu erro velho Ah não é só tem lógica um trem desse a nossa sem nexo velho eu fico com trem desse mano eu erro leite cara o treino 90% o bagulho que erra daí não tem lógica assim né mas eu acho que ele vai deixar o da sua atenção que tá mais rápido do que eu e tá louco mano e fala que um pouquinho é que vai dar desabri Ah vou tentar acho que vai dar é trocou para o resto e eu não tem nada que mata e vamos tentar dar um que que ataque aqui né eu acho que não tem aqui ó o Flamengo Tower aí não dá não e agora não tem mais nada que mata esse bicho dele também é tudo tudo aqui apanha para ele todos 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 e tem que estar aqui para matar tudo eu fiz o médio de chan aqui mesmo só de ao e dá o piscante aqui vai que dá um crítico mas eu acho que nem que eu mato ele para ver e aí falei um crítico e ó comendo dois atacos um crítico ele fica perto eu acho que eu acho que aquilo tudo é notificante nossa não matou o meu rote a nossa olha só tanto que tanta na verdade ele não tanca né ele tá level mais alto são bom então não dava para fazer muita coisa não apesar que eu sou mais rápido do que ele né eu tô menos dois de ataque ali não conseguiu vendo menos 50 por cento de ataque ainda conseguiu bater porque ainda conseguiu me matar com um plano e tá louco mas o anciante é o que eu tava com medo ele fazer mesmo a pelo menos isso né Ah mano o cara tem logo a berry para tirar paralisia tipo de cara que anda com a ver para tirar paralisia não e eu tô batendo primeiro né Ah não tá não ele tava batendo aqui ó a gente tinha se bufado por última coisa a andar um chave mexe aqui não vai morrer todo jeito mesmo porque tá batendo primeiro então ele vai matar e deu meteoro do dragão com menos quatro e não me matou mas que ele já tava bem nos quatro ali né vou dar uma espira aqui vamos ver a nossa nem assim mano caraca eu hein leva 81 deus beleza é isso pessoal a gente vai ficar por aqui obrigado por assistir da lá e compartilha se inscreve no canal comentem embaixo que vocês achou deixe vocês no próximo vídeo e tchau